Sabe esses dias em que horas dizem nada E você nem droga, o pijama preferia estar na cama Um dia a monotonia tomou conta de mim É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim Sentado no meu quarto, o tempo voa Tá fora a vida falsa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Eu vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, mas pra nunca tu faz Já tive esse problema, sei que tédio é sempre assim E se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Tá fora a vida falsa e eu aqui, o tempo voa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Só quero os braços Vejo um programa que não, não me satisfaz Nenhum jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que tédio é sempre assim E se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Tá fora a vida falsa e eu aqui à toa Já perfeito tudo, eu tenho remédio pra livrar-me desse tédio Tédio, eu tenho um programa Tédio, esse é meu drama O que forró é o tédio, um dia eu ligo sério Me atiro desse prédio Muito obrigado, Goiânia Valeu! Quero chamar aqui os nossos convidados Guitarra e voz Edson Figurótico Saxophone, violão, percussão, vocal Valver Carvalho Contrabaixo Marcelo Magal E 10 de 1985 O Biquini Cavalhã formado por Álvaro Birita na bateria Os teclados Miguel Flávio da Cunha Na guitarra Carlos Coelho Eu sou Bruno Galveia E essa noite Todos nós somos do Biquini Cavalhãão Tempato A Cunha Para alte quebra E a cãinha E a cãinha Mãe Bete Cão Cão A CIDADE NO BRASIL